Você sabia que o ar seco pode afetar a sua saúde e o bem-estar? Hoje vou te mostrar os melhores umidificadores de 2024 para transformar o seu ambiente. Fique comigo! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Consumidor Inteligente. Com as temperaturas subindo e o ar ficando cada vez mais seco, manter a umidade do ar em casa é essencial para garantir um conforto e um bem-estar. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os melhores umidificadores de ar de 2024 para te ajudar a enfrentar esse clima. E os links de compras estão na descrição e no comentário fixado para facilitar a sua escolha. E antes de começar, vou te explicar rapidamente o que observar. Ao escolher um umidificador, autonomia, capacidade de reservatório, nível de ruído, potência e funções extras. São fatores essenciais para garantir o melhor desempenho no seu ambiente. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos comparativos. Vamos lá? Vamos começar com o umidificador de ar da Black Index modelo AirMil. Esse modelo é bastante versátil, com capacidade de 2,5 litros. Sendo ideal para ambientes médio-porte, oferecendo até 20 horas de autonomia. E ele conta com um sistema ultrassônico de alto rendimento, que intensifica a névoa e possui um filtro que elimina 99,9% das impurezas da água, proporcionando uma névoa mais limpa. Além disso, oferece o controle de intensidade da névoa e desligamento automático quando a água acaba. Um dos pontos positivos é a bandeja com essência aromática, que permite umidificar e perfumar o ambiente ao mesmo tempo. Além do filtro adicional para o reservatório. Pontos negativos. Um pouco mais ruidoso em comparação com outros modelos citados aqui. A néva poderia ser mais intensa e não possui o controle de umidade. Controle de umidade é importante porque mantém o nível ideal de umidade do ambiente, que é entre 40% e 60%. Melhorando o conforto respiratório, prevenindo o mofo e ressecamento. Além de economizar energia ajustando o aparelho. Esse modelo é ideal para quem procura um modelo com filtro, mas que não precisa de uma umidificação extremamente intensa. O segundo modelo é o Fischer Plyce HC-055, voltado para o público infantil. Ele é silencioso e seguro para o uso noturno, com capacidade de 2,2 litros e autonomia de 8 a 28 horas. Possui um compartimento para essências aromáticas e controle de intensidade da névoa e desligamento automático. Acompanhe uma cartela de adesivos para personalizar o que agrada às crianças. Pontos positivos. Silencioso, seguro e personalizado. Pontos negativos. Não possui luminária integrada e nem controle de umidade. O modelo é ideal para os pais que buscam conforto para os pequenos. O terceiro modelo é o G-Test. A Lege Free HM, com capacidade de 3 litros e autonomia de mais de 10 horas, perfeito para ambientes maiores. Ele é extremamente silencioso, com uma névoa intensa. Ideal para ambientes secos. Também possui um baixo consumo de energia e desligamento automático. Pontos positivos. Alta umidificação e silencioso. Pontos negativos. Não tem um difusor de aromas e nem um controle de umidade. O modelo é ótimo para quem precisa de muita umidificação e tranquilidade. O quarto modelo é o A Air Flow. Ele é um umidificador compacto, com capacidade de 3 litros e até 12 horas de autonomia. Oferece aromaterapia, luz LED coloridas, bico direcionador e controle de intensidade da névoa. A luz LED também funciona como abajur. Pontos positivos. Versátil e decorativo. Pontos negativos. A lanterna alterna as cores automaticamente e não tem um controle de umidade. Ele é perfeito para quem busca um aparelho decorativo com aromaterapia. O quinto e último modelo é o Eugin Digital, com capacidade de 2,5 litros e autonomia de até 8 horas. Ele é o único dessa lista com controle de umidade digital, permitindo ajustes precisos entre 50% e 60%, além das funções como Time e Modo Dormir. Pontos positivos. Controle de umidade digital e funções extras. Pontos negativos. Não possui o divisor de aromas nem luminária. Ele é ideal para quem busca uma precisão no controle de umidade. E aí, qual desses modelos é ideal para você? Cada um desses modelos atende a diferentes necessidades. O Black & Dec Air 1000 é equilibrado com filtro de água eficiente. O Fischplice HC 055 é ideal para os pais, com adesivos personalizados para as crianças. O G-Tec Alessio é silencioso e tem alta eficácia. O app Airflow oferece versatilidade e decoração. E o Eugin Digital se destaca pelo seu controle de umidade. Deixe nos comentários qual umidificador você mais gostou ou se tem alguma dúvida. Se algum desses modelos chamou a sua atenção, o link para a compra está na descrição e no comentário fixado. Curte, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho. Não pode esquecer de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos comparativos. Obrigada por assistir até o final. Até a próxima. Tchau, tchau!